Oi, hoje eu estou aqui no Higher Lower Game, que é esse jogo aqui, que pra quem não sabe, é basicamente você tem que descobrir qual que é a imagem que é mais... A imagem não, qual que é a coisa mais pesquisada no mês, basicamente, vai aparecer duas coisas, eu tenho que descobrir qual que é a mais pesquisada, tenho que votar nela. Eu tô falando meio ruim assim, porque é 7 da manhã, eu tô morrendo de sono, tô virado, eu nem dormi ainda, então eu tô virado, é 7 da manhã, eu vou gravar isso aqui. Eu vou jogar o modo Beat the Clock, que é basicamente o que tem um tempo, então eu vou ter um tempo de 10 segundos pra decidir qual que é o mais pesquisado. Então vamos lá, vamos começar, porque eu não quero ficar enrolando, meu Deus, tá passando, tá chovendo, tá passando um caminhão na minha rosa, sei lá que merda é essa, tem barulho, 7 da manhã pra me atrapalhar, é incrível. Agora o meu gato tá aminhando, tá, vamos lá. Começou já, mano, o que é mais pesquisado? Gay ou The Grand Budapest Hotel? Gay, esse aqui vai ser menos, então ele tem menos. É mensalmente, então tem que pensar mensalmente. The Grand Budapest Hotel ou Stripe Club? Club de Striptease, é provavelmente Stripe Club, obviamente, porque os caras deve pesquisar, é 600 mil pesquisa mensal, velho. Tá, agora é Stripe Club ou Charlotte's Web? Isso aqui é um livrinho antigo, mas provavelmente Stripe Club ainda tem mais, isso aqui é mensalmente. Então é, tem mais. Charlotte's Web ou Winnie the Pooh, que é o ursinho Pooh, mano, ursinho Puff, que nem todo mundo falava. Tá, ursinho Pooh tem mais. 500 mil, mensalmente, ainda tá famoso, mano, ursinho. Agora ursinho Pooh ou anéis de casamento? Agora chegou num momento, porque muita gente se casa. Eu vou anéis de casamento, tem 3 segundos. Meu Deus, 1 milhão e 500, graças a Deus, eu passei. Agora, anéis de casamento ou cano... canoagem, sei lá como traduz isso, ou menos, obviamente, tem menos. Bob Moore, não faço a menor ideia de quem é esse cara, velho. Mas aqui só tem 90 mil. E eu estou... 4 segundos, 3, 2, 1, higher, tem mais. É, tem mais. Tô indo bem, tô indo bem até. Agora, Bob Moore ou Yorkshire, TRE, que é uma marca de cachorro, é uma marca. Eu acho que a raça de cachorro tem mais, tem mais, muito obrigado. 550 mil. Agora, marca de cachorro, a marca de cachorro, eu vou falar a marca. A raça do cachorro, o Christian Dior, que eu nem sei o que é isso. Então, provavelmente, tem menos. 200 mil, eu não faço uma ideia do que é aquilo. 200 mil do Christian Dior, Emmanuel Macron, não faço a menor ideia de quem é esse cara. Eu vou botar lower. What the fuck, um milhão, que esse maluco, velho. Emmanuel Macron, blá, blá, blá. Ah, ele deve ser um... What? Ele deve ser um francês. Ele, quer dizer, ele é francês, eu acho que ele deve ser famoso lá, mano. Político da França, eu sei lá, que esse maluco. Tá, vamos de novo. O Sistema Solar ou Athletics, que eu acho que é atletismo. Acho que de atletismo tem menos. É, tem menos, ainda bem, do que o Sistema Solar, mano. Vai ver lá, Dexter e Atletismo. Dexter é bem famoso, mas você quer mensalmente. Pessoas não procuram muito Dexter hoje em dia, ó. Não, mas eu acho que procuram mais ainda. Nossa Senhora, um milhão ainda, velho. Até hoje, mensalmente isso. Agora, Dexter ou Chia Seeds, que é aquela semente de chia. Acho que Dexter ainda tem mais. É, mas ela tem bastante ainda, 360 mil, velho. Agora, L'Oreal ou Chia Seeds. Acho que L'Oreal. Vou no L'Oreal, no 800 mil. Muito obrigado. Tá chovendo muito agora. L'Oreal, eu já ia falar L'Oreal, parei. L'Oreal ou Conspiracy Teors. Teorias da Conspiração. Acho que Teorias da Conspiração. Não é. Merda. Tá caindo o mundo, que nem esse moleque caiu da bike agora. Da hora. Tá, vamos de novo. Tô nem aí pra chuva, velho. Tô nem aí. Vai ter a musiquinha, vocês não vão estar ouvindo nada. Salvar a criança, Save the Children ou Tinder? Tinder tem mais. Me desculpa. Meu Deus do céu. 13 milhões. Com certeza é o Tinder. Se ficasse o Tinder pra sempre, o Tinder ia ser o maior sempre. 13 milhões, velho. Robert Jardifoce, o Derr. Eu não sei quem é nenhum desses dois. Eu vou lower nesse, porque eu não faço a menor ideia de quem é esse cara. Esse cara tem mais nome de americano. Derr era na Vosvisk ou The Secret Garden. Eu acho que esse aqui tem mais ainda. Lower. É, tem mais. Mano, o que que é isso, velho? Isso aqui é um... Eu não sei. Isso aqui é um lugar, aparentemente. Eu vou higher. Meu Deus, 16 milhões. Tem mais que o Tinder, eu acho. Eu não faço a menor ideia do que que é isso. Tá, isso aqui é o World War II. É a Guerra Mundial 2. Guerra Mundial 2 é um filme. Lower, tem menos. Meu nome? Guerra dos Mundos. Mundo das Guerras. Guerra Mundial. É Guerra Mundial mesmo? Ah, então esse aqui é o World War II. Two best diets higher. Nossa, tem 27 mil só dieta, velho? Eu pensei que o povo pesquisava muito isso. O cara falou, bom esforço. Blá, 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 blá. Ah, vai embora. Vamos de novo. Fake News ou Renault Clear? Eu acho que tem menos isso. Tem mais. Parabéns. Perdi na primeira, é nóis. Meu Deus do céu. A chuva tá ficando cada vez mais forte, velho. Mal ter que gravar. Christian Dior ou Bank of America? Eu não posso nem falar. Não posso nem terminar de meia frase, porque já começa. Quatro segundos. Tá, Bank of America tem mais. Jesus Cristo, 16 milhões. Tá bom. Eu tava errado sobre o Tinder. Budiver, acho que tem menos isso aqui. Obviamente, todos tem menos. Nove mil só. Tá, Budiver, que eu nem sei que diabetes pode ser uma bebida ou camisinha. Essa camisinha tem mais. Condons. Condons tem mais. Ok. Condons. 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 Rolf Lahren. Isso aqui é uma marca. Eu acho que isso aqui tem mais. É, tem mais. Dois milhões. Acho que é uma revista. Sei lá. Ah, sei lá. Uma marca de roupa. É, uma marca de roupa, na real. Aquela lá do carinha do coisa. Entendeu? Agora, Rolf Lahren. Ou Polo Nord. Polo Nord. Não, não era Polo Nord. Rolf Lahren com certeza tinha mais. Eu tava viajando sozinho. Esqueci que tinha tempo, velho. Tá, vamos de novo. Dementia, Dementia, Dementia. Tengar for Dementia. Yay! Eu esqueci de apertar. Da hora. Tá, zero. Tirei zero naquele. Willy Mays ou Notch? Notch é o criador do Minecraft, mano. Então provavelmente o Notch tem mais. A 130 mil é pouco. Isso é bastante. Mensalmente, até hoje, mano. O cara criou Minecraft, sei lá quando. 2008. Summer. Eu não faço a menor ideia do que é. É aquelas pedras lá. Acho que isso aqui tem mais. Nossa, foi exatamente igual. Qualquer coisa que eu colocasse teria mais. Forrest Gump é esse lugar aqui. Acho que Forrest Gump tem mais. Até hoje. Um milhão até hoje esse filme, mano. Pelo amor de Deus. Mas é bom, né? Eu nunca assisti, mas deve ser bom. Todo mundo fala o que é. Forrest Gump é esse cara que eu nunca ouviu falar. O cara que eu nunca ouviu falar. Tem mais? O da fã? Ticketmaster, que eu não sei, mas tem nove milhões. Ou Eden Hazard, que eu não sei quem é. Um jogador de futebol. Lower. Tem menos. Ainda bem. Graças a Deus. Anonymous, que como é o nome disso? É cara que aposta. Apostadores anônimos. Eu acho que tem menos esse aqui. É, 14 mil. Eu acho que 14 mil, ok. John Cena, com certeza tem mais. Dois milhões. Dois milhões. John Cena, mano. Com o Cast, que eu acho que é operador de internet lá dos Estados Unidos. Alguma coisa assim. Não lembro o que eles são. Ou John Cena. Eu acho que tem menos. Ai, ia botar mais, velho. É, obviamente tem mais. Ah, meu Deus do céu, que merda. O Al Gore, que eu não lembro. Eu já ouvi esse nome, mas não sei. American Beauty é alguma coisa também. Eu já ouvi falar, mas eu acho que tem mais. É, tem mais. Eu não lembro o que é isso. É um filme? Eu não faço ideia. There Will Be Blood, que provavelmente é um filme ou série também. Sei lá, mano. Higher ou Lower? Lower. É, Lower. Graças a Deus. Tem menos. Betty Boop, que é aquela menina lá dos coisas antigas. Higher. Bota Higher só porque é o que eu conheço. Betty Boop e o The White Helmet. Eu não faço ideia do que é The White Helmet. Eu acho que tem menos. É, tem menos. Fake News. Quantos textos tem mais? 300 mil. Fake News ou Old Boy? Old Boy é um filme ou alguma coisa assim? Acho que tem menos, velho. Nunca ouvi falar. Nossa, tinha a mesma coisa. Eu já ia reclamar. Já ia ficar triste. PNB Paribas. Que merda é essa? Eu não posso nem procurar, velho. Acho que tem mais. Nossa, 1 milhão e 800 mil. Eu não faço ideia do que é, mas eu imaginei que era algum, sei lá, de coisa. Sérgio Agueiro. Mano, futebol, velho. Eu não faço a menor ideia de quem é esse cara. Vamos botar Higher. Ah, não é, velho. Mas não manja o futebol. Não sei se ele é famoso ou não. Vamos ao próximo, vai. Poluição no Ara ou Social Spire? Que é aquele filme horrível. Acho que Social Spire ainda tem mais. Nossa, tem 600 mil. Que triste, velho. Isso é uma merda. Ralph Lauren tem mais, ok. Tá, South Korea ou Ralph Lauren? Acho que o South Korea tem mais, só por causa do K-pop, mano. Não tem. Da hora. Se fosse K-pop, até 50, eu tenho que molhões. Molhões. Bobby Orr ou Tom Brady? Tom Brady, com certeza. Com certeza ele tem mais. Tom Brady eu só sei por causa de uma música, mano. Sigmund Freud. Ok, o Freud, eu acho que o Tom Brady tem mais, só porque tem Sigmund no começo. Se fosse só Freud, eu acho que ia ser o Freud. Mas como tem esse Sigmund no começo, eu acho que ninguém procura o nome dele inteiro. Mark Zuckerberg, com certeza ele tem mais. Ainda mais agora que começou os memes dele, infinito. Uri Geller. Eu já ouvi esse nome em algum lugar, velho. Não sei quem é. Vou botar lower. Uri Geller? Ou foi outro Geller, velho. Da hora, tá passando um carro de som agora. E a chuva? Tetris tem mais. 3 milhões. Meu Deus do céu, eu tô ficando louco. Isso aqui tem menos. Meu Deus do céu, o som tá me matando, velho. Descuba diving tem mais. Violino tem mais. Ai, meu Deus do céu, eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco. Xaloc tem mais. Jesus Cristo, esse cara não sei quem é. Eletricition tem mais. Os pirâmides tem mais. Bosta, velho. Como? 11, fui bom até. Basquetebol ou saico? Basquetebol, obviamente. Saico tem bastante, mas... Saico? Sou eu, saico. Tá, saico tem mais. Ok, ok. Saico tem mais. Eu tenho... Que bosta, esse cara tem mais. Cristiano Ronaldo, com certeza, tem mais. 6 milhões. Jesus Cristo, Cristiano Ronaldo. Miss Universo tem menos. Tem menos. 500 mil. 450 mil. Tá bom pra Miss Universo. Tiquete. Esse é um lugar, mas eu acho que tem menos. Eu acho que tem menos ainda. Porque eu nem sei escrever isso. The Little Prince. The Little Prince, eu acho que tem... Mano, não sei. É bem antigo. Eu vou botar menos, só pra ver. Graças a Deus tem menos, mas eu achei estranho agora. The Little Prince tem menos. Mas ok, eu botei menos. Sunglass. Eu acho que Sunglass tem mais. É um objeto. Pessoas pesquisam. Óculos. É, acho que isso é... Host Family tem menos, obviamente, né? Mano, eu quero um bom. Game of Thrones tem, obviamente, mais. 11 milhões. É óbvio. É óbvio, sei. O próximo, nem preso, nem leio o que que é. Eu só vou botar lower. Tá, Oxfence. O que vai ter mais? Nem sei o que que é. Ai, meu Deus do céu. Meu coração bateu. Meu coração bateu não. Meu coração sempre bateu. Mas o coração... Isso aqui tem mais. É um cachorro, né? Pelo amor de Deus. 240 mil. Alarme clock vai ter mais. Por favor, tem mais. Eu pesquiso... Eu pesquiso o alarme clock. Quando eu... É, muito bom. Muito obrigado. Porque às vezes eu quero um negócio... WeChat. Eu sei que isso aqui é o jeito que os chineses pagam. É chinês? Eu acho que é. Não sei se você está na China. É esse o WeChat? Na real, não sei. Provavelmente é, mano. Higher. 6 milhões. Dead Pool tem mais. Não! 15! Eu consegui 15 que eu queria. Então tá tudo bem, mano. Foi exatamente 15. Então é isso aí. Só se você está gostado do vídeo. Antes do vídeo acabado, é só precisar. O WeChat é um... Não sei. É uma coisa de multifuncionalidades. Da China. É chinês. É um social media. É uma mídia social. E pode pagar lá também. Eu estou certo, velho. Sou muita gente. Sou a única pessoa daqui que sabe que merda que é o WeChat, mano. Mas enfim. Esse foi o vídeo. Vocês aprenderam uma coisa nova aí? É uma coisa mais inútil. Vocês vão aprender uma vida de vocês. Mas enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e querem mais vídeos de lower, higher, higher, lower, higher, lower. Me digam aí nos comentários. Eu estou bem estranho agora que eu estou morrendo de sono. Mas enfim. Se vocês querem mais, me digam aí nos comentários. E é nóis, mano. Tchau. Tchau.